Eu sou a professora Ana Flávia, trabalhando a disciplina de tópicos especiais com vocês, né, e na verdade o foco dessa disciplina é discutir um pouquinho a questão da educação infantil, da educação especial e da educação inclusiva. Eu acho que vocês já puderam ter uma noção pelo material e pelo e-book, enfim, né, a questão de se discutir diante do que nós temos agora sobre educação inclusiva, né, a proposta para a educação infantil, né, quer dizer, como a educação infantil vai acolher essa educação inclusiva, né. Bom, gente, em primeiro lugar, antes de colocar algumas questões relativas à disciplina e ao conteúdo propriamente dito, eu gostaria de explicar algumas questões para vocês, tá, em primeiro lugar a avaliação, tá, que eu acho que ela não ficou muito clara, a gente está se encaminhando aí para o final da disciplina, né, e me parece que ela não ficou muito clara, a professora Sandra comentou algumas questões comigo, né, então é o seguinte, eu estou pedindo para você, para vocês fazerem um trabalho, tá, escolhendo aqueles temas que eu coloquei lá, então, ou vocês podem fazer em grupos, ou vocês podem fazer individualmente, tá, é, então, é, então, é, vocês vão escolher um grupo, ou um tema somente, tá, não precisa fazer de todos, no primeiro momento, eu tinha pedido para vocês, para vocês fazerem um trabalho, onde vocês, onde deve conter o quê? basicamente, a introdução do trabalho, o desenvolvimento e a conclusão, as considerações finais, então, vocês vão escolher um tema e vão continuar, é, nesse processo, né, então, vocês vão fazer, é, o trabalho, desenvolvendo uma introdução, né, o desenvolvimento do trabalho, o trabalho, propriamente dito, tá, e a conclusão, as considerações finais, certo? É, no primeiro momento, eu tinha pedido para vocês, dez a doze laudas, né, só que, o que me parece, é que, eu sei que vocês estão com outras atividades, com seminários de estágio e tudo mais, né, então, é, me parece que houve algumas queixas, nesse sentido, que era muito extenso, é, muito comprido o trabalho, tá, então, já diminuímos para, é, oito laudas, tá, de cinco a oito laudas, no máximo, tá, é, como que vocês vão fazer esse trabalho? trabalho? Basicamente, gente, o trabalho, ele é uma discussão de tudo aquilo que a gente viu, todos aqueles temas foram temas que, de uma forma ou de outra, nós, o material está disponibilizado na disciplina, né, alguns diretamente, outros não tão diretamente, né, mas foi um material, enfim, que foi disponibilizado, então, a ideia é o que? A ideia é fazer uma junção das experiências de vocês, né, com os aspectos teóricos, né, então, é, quando eu falo uma junção das experiências com os aspectos teóricos, eu estou falando no que? Mesmo para quem não é professor, alguma experiência com a educação infantil, alguma observação, algum trabalho, algum estágio, alguma coisa, é, já fez, né, então, é essa observação, é esse foco, né, da experiência que vocês tiveram com a educação infantil, que eu peço para que vocês tragam para o trabalho, né, porque os aspectos teóricos, eles estão ali, né, postados, eles estão ali, é, para quem, para quem, é, para quem leu e para quem acompanhou a disciplina, né, é, então, eu peço para que vocês estabeleçam essa relação, certo? No máximo, oito laudas, tá? Esse final de semana, no sábado, eu estarei indo para Apucarana, e me parece que o pessoal de Apucarana, em especial, está um pouquinho preocupado, porque como eu estarei lá, o pessoal está preocupado em apresentar, né, então, assim, ó, a minha ida para lá não vai ser cobrando uma apresentação, porque a disciplina não terminou ainda, vocês vão ter até o último dia da disciplina para apostar, se não me falha a memória, dia 29 de junho, então, vocês vão ter até esse último dia para apostar o trabalho, certo? E, depois, antes disso, a minha ida aos povos, ela pretende o quê? Ela pretende abrir uma discussão, eu gostaria de fazer uma fala, né, para vocês, e ela pretende abrir uma discussão sobre aquelas temáticas, tá? Que eu propus no trabalho, no trabalho final, tá? Então, vocês não vão, não vão precisar apresentar, na verdade, eu estarei lá, né, esse final de semana em Apucarana, e aí, a ideia é o quê? A ideia é a gente, eu, né, gostaria de fazer uma fala para vocês, de explicar algumas questões e tudo mais, né, e depois a gente abre para uma discussão da turma, né, sobre algumas temáticas da disciplina. Bom, eu espero que vocês tenham compreendido, basicamente, né, então, assim, não precisam se preocupar, porque eu não vou aos polos cobrar a apresentação dos trabalhos, né, e vocês têm até o último dia da disciplina para fazer a postagem, ok? Bom, eu não sei se, a princípio, eu acredito que as dúvidas tenham sido essas, né, peço desculpas para vocês também, hoje eu tinha o chat, mas a gente teve um problema de conexão aqui, então eu não pude, não pude ficar, né, porque eu tinha um outro compromisso aqui na universidade, né, e atrasou um pouquinho, tá? Então, me desculpa por isso também, gente, tá? Foi um problema na conexão aqui, tá? Bom, outra questão, eu acredito que vocês possam, né, possam estar me questionando e tudo mais, mas a princípio, então, a minha ida aos polos é para conversar com vocês, para esclarecer algumas coisas em relação ao conteúdo, né, e para a gente abrir uma discussão sobre as temáticas. Se vocês perceberem, as temáticas do seminário, elas são temáticas um pouco mais táticas, né, no sentido de a educação inclusiva, o recebimento de uma criança com necessidades especiais, uma série de questões, na verdade, que eu penso que a gente pode estar discutindo na minha ida aos polos, tá bom? Bom, o que eu gostaria de falar, eu não sei se vocês observaram o andamento da disciplina, né, mas o que eu gostaria de falar para vocês é que, assim, ó, a gente vai discutir algumas coisas sobre a educação infantil, propriamente dita, né, então, a questão, assim, do pedagógico, né, na prática pedagógica na educação infantil, né, em especial das crianças de 0 a 3 anos, porque quando a gente fala de educação infantil, a gente também está colocando as crianças um pouquinho maiores, né, mas o meu foco seria as crianças pequenas, né, bem pequenas, né, então, as crianças de 0 a 3 anos, que geralmente estão aonde? Estão no maternal, né, estão nas creches municipais, né, e por aí vai. Então, a ideia é a gente fazer uma discussão sobre o desenvolvimento e a aprendizagem dessas crianças, né, no sentido de resgatar um pouco a importância da educação infantil para essas crianças, né, por quê? Porque na educação infantil, nessa faixa etária do 0 aos 3, nós temos, nós temos uma plasticidade neuronal muito grande, o que é a plasticidade neuronal, né, é justamente essa conexão aí das células neuronais, né, que vão dando, que as crianças vão recebendo, que devem receber e que vão dando, vão estimulando essa criança nas construções das suas aprendizagens, né. Então, a ideia é justamente essa, a gente discutiu um pouquinho o desenvolvimento e a aprendizagem nessa faixa etária, né, e também, até o tempo atrás, a gente pensava que essa plasticidade neuronal, ela se dava até os 3 anos, mas já está comprovado que a plasticidade neuronal, ela ocorre mais ou menos até os 3 anos, ou seja, a criança... Eu, 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 eu... Já tem a primeira infância, mas já tem a primeira infância, não tem a primeira infância, claro, hoje em hybrid, para o primeiro ano mais cedo, né, mas então a ideia é justamente essa, né, a gente pode fazer uma prática pedagógica estimuladora, uma prática pedagógica que atenda às demandas dessas crianças, né, Um projeto político-pedagógico que seja realmente coletivo e que seja muito afetivo, porque sobre todas as coisas, essas crianças precisam muito da afetividade, né? E quando a gente fala da criança com necessidades especiais, mais ainda, né? Mais ainda. Por quê? Porque, na verdade, vai ser a primeira instituição que essa criança vai frequentar, né? Então, ela vai frequentar essa instituição e, junto com essa criança, vem uma família. E uma família com muitos problemas. Uma família que teve que, talvez, mudar a sua rotina por conta do nascimento de uma criança especial, né? Uma família que está no luto ainda pelo nascimento daquela criança, certo? Então, o que acontece diante disso? A gente vai discutir um pouquinho como que deve ser esse acolhimento, ou pelo menos assim, quais as formas mais tranquilas de acolher essa família, essa criança, juntamente com essa família, né? Então, sendo a creche, o berçário, o semeio, o que a criança, a instituição que a criança vai frequentar, ela deve ser bem acolhida e nós precisamos, sobretudo, dessa família. No sentido de nos revelar algumas coisas, no sentido de observar o próprio desenvolvimento do filho, né? No sentido de nos ajudar. Porque a gente, lá na educação infantil, a gente passa, a criança passa o período, né? Mas, enfim, passando o período lá, nós trabalhamos em cima do nosso planejamento, estabelecendo atividades, né? Que são atividades de estimulação, atividades psicomotoras, atividades cognitivas, atividades afetivas, sociais e tudo mais, que ajudam, digamos assim, essas crianças a construírem as suas aprendizagens, certo? Então, a gente precisa também dessa família para orientar, para conversar e para ouvi-los também, porque a queixa deles é grande, né? Em relação a esse luto, a esse filho e tudo mais, né? Então, eu vejo que todas essas crianças, na verdade, a gente precisa discutir como que a escola vai fazer, como que a escola deve trabalhar em cima desse projeto, como que a escola deve trabalhar em cima desse projeto, desse projeto pedagógico, né? E, enfim, como que a gente vai efetuar essas atividades todas, né? Gente, me perguntam aqui, mudando um pouquinho de assunto, sobre se pode fazer em grupos de cinco. Eu considero grupos de cinco muita gente, tá? Então, eu peço ou individual, ou em duplas, ou em trios, ou até quatro. Cinco é muito, é muita gente, né? Eu sei que, eu sei que tem gente que vai fazer individualmente, por conta de que mora longe, que não tem como encontrar os colegas e tudo mais, né? Mas, então, eu peço assim, ó, no máximo, no máximo, quatro. Pode fazer em duplas, em trios e tudo mais, ok? Mas, no máximo, quatro. Cinco, não, tá? Bom, então, voltando às questões da disciplina, que a gente vai estar discutindo no sábado, né? Lá em Apucarana, que vai ser o primeiro polo onde eu estarei, né? Então, assim, não se preocupe com nada, porque a ideia é justamente o quê? Eu gostaria de fazer uma fala sobre a disciplina, né? Contextualizando tudo aquilo que foi visto no e-book, nos materiais disponibilizados, né? Então, fazer uma fala, contextualizar aquilo e discutir um pouquinho as temáticas do seminário, tá? Então, vocês têm até o dia 29, não esqueçam para postar o trabalho. E não deixem para a última hora, gente, porque eu sei que vocês estão com bastante atividades do estágio, os relatórios, né? E tudo mais. E, no fim, acaba ficando... O tempo passa muito rápido, né? Não sei se mais alguém ficou com alguma dúvida, por favor, mandem as dúvidas aí em relação à avaliação. Vocês tiveram aquelas perguntas que faziam parte de um dos capítulos, né? De uma das unidades lá do e-book, né? Aquelas questões objetivas e uma questão dissertativa para responder, isso também vai valer nota, né? E mais esse trabalho final, então. Esse trabalho é uma pena, eu sei que vocês estão num momento difícil. Eu gostaria de ir para vocês apresentarem e para a gente discutir toda essa temática, né? Porque eu acho que é uma temática atual, pontual e importante diante daquilo que a gente tem sobre inclusão hoje em dia, né? Sobre a proposta inclusiva. E uma outra questão que eu gostaria de comentar com vocês seria também, que eu vou comentar na visita aos polos, seria também a questão de uma inclusão, digamos assim, de um professor que acolha num primeiro momento e que faça uma educação, que volte as suas atividades para uma, antigamente a gente chamava de estimulação precoce, né? Hoje em dia podemos chamar de educação precoce, mas enfim, que faça uma orientação nesse sentido dentro do SEMEI, dentro da creche, dentro da instituição que vai receber essa criança, né? Basicamente com o quê? Com estímulos, né? Estímulos de corpo, estímulos sensoriais, estímulos de música, estímulos de brincadeiras e tudo mais, né? Então, não só para aquelas crianças que apresentam necessidades especiais, mas também para aquelas crianças que muitas vezes estão em risco, risco de desenvolvimento, né? Quando eu falo criança em risco de desenvolvimento, é aquela criança muito paradinha, muito quietinha, que não participa e tudo mais. São crianças, de certa forma, que estão em risco, né? E eu acredito que quando o estímulo vem certo, na hora certa, ele dá resultado. A questão é a escola se organizar e organizar a sua prática pedagógica para que isso venha no momento exato para aquela criança, né? E tem muitas crianças, às vezes, com alguns transtornos, algumas disfunções, que nem apresentam necessidades, muitas necessidades especiais. Mas uma criança com transtorno, por exemplo, algum tipo de transtorno, isso vai o quê? Vai causar uma dificuldade acadêmica para a vida dessa criança, né? Então, para que a gente tenha esse foco, esse foco de antecipação das coisas, né? De observação dessas crianças e que tenha na instituição uma pessoa responsável por isso, né? Eu acho que isso é uma coisa que é uma ideia, assim, é uma proposição, digamos assim, que fique uma pessoa mais responsável pelo recebimento dessas crianças e desenvolver uma proposta de trabalho para isso, né? Então, com isso, a gente estaria trazendo para dentro da instituição regular um pouquinho da educação especial. Um pouquinho, bem pouquinho, né? Mas no sentido de atender à demanda daquela criança, né? Então, aquela criança, ela é quietinha, ela não participa, ela não se mexe muito, ela é um bebê com algumas características e tudo mais, né? Então, justamente, a ideia seria isso aí, tá bom? Então, discutir a educação infantil, a educação inclusiva, no sentido do acolhimento, e a educação especial, né? Estou vendo aqui que, na verdade, nem tudo isso acontece, que é uma dificuldade para dar aula e, quando a gente vai para a escola pública, já é mais eficaz o atendimento, né? Realmente, diante das dificuldades e dos desafios que essas crianças apresentam para nós, e se você não tem uma proposta realmente voltada para o atendimento, para o acolhimento dessas crianças, isso não vai acontecer, né? Eu acho que a educação inclusiva, ela me parece mais eficaz, também, também concordo com você, que ela me parece mais eficaz nos anos iniciais, né? Ou nos anos finais do ensino fundamental, porém, as crianças estão chegando no CEMEIS, né? As crianças especiais estão chegando no CEMEIS. Não sei nas escolas aí dos polos, como é que está, né? Mas, aqui em Irati, muitos CEMEIS acolhem essas crianças. E eu acho que o CEMEIS, também, como uma proposta, não um professor inclusivo, né? Mas, como uma proposta de, realmente, o CEMEIS, a instituição ser inclusiva, isso realmente precisa, porque um professor não faz a inclusão, agora, uma escola faz a inclusão, né? E eu acho, sim, que as escolas têm que lutar por essa questão de ter um profissional direcionado a esse tipo de atendimento, né? Porque, se a criança vem, a mãe matricula essa criança, a escola tem que dar, ela tem que dar, ela tem que resguardar o atendimento educacional dessa criança, né? Então, às vezes, a mãe vem com tanto medo, vamos supor, nasce uma criança, vamos pegar uma síndrome, vamos pegar a síndrome de Down. Geralmente, quais são as características do bebê com síndrome de Down? Ele é hipotônico, ele é molinho, né? Ele se mexe muito pouco, ele é um bebê, assim, com muitas queixas, né? Muitos podem ter problemas cardíacos e tudo mais, né? A mãe, às vezes, chega no CEMEI, ela não sabe nem pegar o seu filho direito, né? Porque ninguém falou pra ela, ninguém explicou pra ela e ninguém disse pra ela. Mãe, veja bem, você pode fazer muitas atividades estimuladoras com essa criança em casa, né? Aqui a gente vai ensinar você, a gente vai orientar, a gente vai conversar com você. Então, é nesse sentido, entendeu? É nesse sentido. Acho que, realmente, nas escolas que atendem o ensino fundamental, a inclusão se dá de uma outra forma, porque tem mais gente, porque tem mais profissional, porque, geralmente, quando se fala em educação inclusiva, se fala nos anos do ensino fundamental, né? Mas, eu acredito que o CEMEI também precisa se preparar pra isso, tá joia? Então, a ideia é essa, nós discutirmos isso, né? Lá em Apucarana, já, tá? E quanto ao trabalho, postagem até o final da disciplina, até o último dia da disciplina, tá? No máximo, no máximo, quatro alunos, tá bom? É isso, gente, gostaria de alguma, mais perguntas, mais dúvidas, enfim, podem mandar, tá bom? Num primeiro momento, essa seria a minha fala com vocês hoje, tá bom? Vai abrir mais alguma coisa? Pode abrir as perguntas, professora? Eu acho que vamos abrir pra perguntas, então, se mais alguém tem alguma pergunta... Se não tiver pergunta, professora, quiser comentar mais alguma coisa, fica em contato e dá os encaminhamentos para o encerramento, caso você queira explicar algo mais, tá? Tá. Então, eu acho que não. Sustentado, já deram 30 minutos, né? Nossa, como passa, aí a gente começa a falar e... Não, mas a sua fala foi bem passada, tá? É. Pode perguntar pra eles se tem mais alguma dúvida, se está aqui, ó. Não, no máximo, quatro integrantes, tá, gente? Cinco pessoas já é um super grupo, tá bom? Então, eu peço pra que você se mantenha em quatro, ou em trios, ou em dupla. Ou individual, pra quem não conseguir fazer em... Fazer em grupo. O momento presencial em Apucarana, né? Bom, então, pra Franciele, a minha ideia é ir para os polos. Eu gostaria de fazer uma fala com vocês sobre as temáticas, né, tratadas na disciplina, né? E gostaria também de que a gente discutisse um pouquinho todas essas temáticas, tá? Voltar principalmente aquelas que estão voltadas para os trabalhos, para esse trabalho final, que vocês vão postar, tá bom? Então, eu vou fazer uma fala, tá? E depois dessa fala, a gente vai discutir um pouquinho, vamos refletir um pouco sobre tudo isso, né? E a ideia, num primeiro momento, é essa. Tá joia, gente? A gente discutir o que... Os trabalhos do grupo, tá? Dos grupos. O trabalho é postado na comunidade de prática, tá, gente? Não, não precisa... Não, na verdade, o trabalho escrito, o trabalho digitado, vocês vão postar. Vocês não precisam, mas não precisa ser esse final de semana. Vocês têm até o último dia da disciplina para postar, tá bom? E o trabalho escrito, vocês vão... Vocês vão, enfim, vão postar lá no sistema. E não precisa apresentar. Mais alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, algum esclarecimento, gente? É, só se quiser, então, devemos postar, né? Ok, é que, na verdade, eu tive que falar com o rapaz que... Com o rapaz que faz o... Que organiza a disciplina, né? E pedir para ele colocar na comunidade... Então, o que eu tenho que fazer é verificar se ele realmente colocou lá para postar na comunidade prática, tá, joia, gente? Pode ser que tenha dois lugares para postar a disciplina, né? Dessa aprendizagem baseada em... Aliás, a disciplina não, o trabalho, tá? Mas o trabalho vocês devem colocar lá na comunidade prática. Eu vou me certificar com ele para ver se realmente está lá. E se tiver duas entradas para postar o trabalho, vocês postem lá na comunidade de prática, tá bom? Eu tenho que identificar isso também, né? Vou dar uma olhadinha lá, você tem que verificar, né? Tá, é. Eu vou dar uma olhadinha lá e vou... E daí eu entro em contato com vocês aqui pelo sistema, tá? Vou me certificar com ele também, né? Na aprendizagem colaborativa, não pede para a postagem final. Isso, professora, verifica, por favor. É, então eu vou dar uma verificada e já entro em contato com vocês aqui para esclarecer essa dúvida que ficou, tá? Mas por hora vocês não precisem se preocupar com a postagem, porque vocês vão ter até o dia 29 para postar. 29 de junho, que é no sábado. Tá bom, gente. Mais alguma dúvida? Já postei na atividade baseada em pesquisa. Bom, quem já postou, deixa lá, né? Vai ficar lá. Eu vou me certificar com ele e daí, quem já postou, não se preocupe, né? O trabalho já está postado, sem problemas, tá? Mas eu vou me certificar com eles e volto a falar com vocês, tá bom? Gente, então eu acho que vamos fazer aí os encaminhamentos finais, né? Eu acho que vocês entenderam a questão do trabalho. Acho que as dúvidas foram tiradas em relação a isso, né? E o que a gente vai discutir, o que a gente vai fazer na minha ida aos povos. Tá joia? Eu agradeço a presença de todos, a participação de todos aqui, tá? E muito em breve, no sábado, estaremos juntos em Apucarana. Tá bom, pessoal? Tchau. 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 Tchau.